BBB 23, após investidas, Seraline dá beijo em Ricardo. Será que temos um novo casal à vista? Na madrugada deste sábado, 28, Seraline e Ricardo acabaram protagonizando uma cena romântica, durante a festa do BBB 23. O biomédico já estava investido na psicóloga deste a festa da última quarta-feira, 25. Mas só no último evento que Serra cedeu aos encantos do brother e resolveu dar um selinho nele. Após a cena, Ricardo voltou para a pista de dança enquanto Serra começou a conversar com Marvila, a grande cupido da edição. Na quarta-feira, 25, durante a festa das líderes Bruna Grifal e Larissa, Ricardo deu em cima de Seraline. O flerte começou com os dois tecendo elogios um para o outro quando Ricardo perguntou, me pegar? Serra se fez de difícil e respondeu, não vou te beijar facinho. O biomédico então desviou o assunto e disse que queria ficar com a psicóloga fora do confinamento e ela respondeu sem pensar, lá fora eu te beijo pra caramba. Te beijo sem nem pensar duas vezes. Fique por dentro das últimas notícias do BBB.